E a pombinha vai andar Esta pomba é consagrada E a pombinha vai andar Esta pomba é consagrada Agradeço o xantar Que vivi nesta morada Agradeço o xantar Que nos deram nas juradas Vem-nos dar-te com amor Um amor e muito encanto Foi negado com o amor Com amor e mal encanto Que elas tinham o sabor O divino Espírito Santo Que elas tinham o sabor O divino Espírito Santo Con orde treze com amor Com simpatia me gorda Ancone treze com amor A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.